E aí rapaziada, estamos aqui com a nova atualização do eFootball, ela acabou de sair nessa madrugada, por isso eu tô falando até baixo e bora ver como tá os times brasileiros. Ó, se liga que já tem aqui evento, mas é um evento do campeonato asiático, né, a Champions League asiática. Mas vendo aqui em partida teste, vamos ver o que mudou, né, os amistosos não tinha nenhum time do campeonato brasileiro e aqui já dá pra ver que temos. E olha só, o Atlético, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e o Internacional, e todos estão 100% licenciados. Agora bora ver se vai tá atualizado, bora pra uma partida entre Flamengo versus São Paulo, que decidiu aí a Copa do Brasil desse ano. E nos estádios também todos estão de volta, praticamente todos, né, parece que o Maracanã não. Bom, temos a Arena MRV, o novo estádio aí do Atlético Mineiro, tem a Neoquímica do Corinthians, o estádio do Beira Rio, o Cícero Pompeu de Toledo, que é o Morumbi. Tem também a Vila Belmiro, o estádio Urbano Caldeira e aparentemente esses aí são os estádios brasileiros. E é isso mesmo, ó, não tem mais nenhum. Vamos jogar na Neoquímica, vamos lá no Morumbi. Cara, o estádio do Morumbi tá muito maneiro, véi. Olha só os gráficos, os detalhes ali fora do gramado, 100%, tá perfeito. Vamos ver agora como tá a face dos caras, aparentemente os uniformes estão atualizados já, né, da versão desse ano realmente. Aí o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, não tá com a face, mas se liga no resto, mano. Olha o detalhe aí do Fabrício Bruno, até o suor na testa dele, o molhado, né, no caso, porque a gente colocou em chuva. Léo Pereira também, esse aí deve ser o Wesley, tá sem face. Ayrton Lucas, caraca, moleque, tá muito igual. E que gráfico, melhorou, parece que a Konami deu uma polida ainda mais, né. Aos poucos eles estão tentando chegar ao nível que o PES 2021 foi. Thiago Maia, aí o Everton Ribeiro também, vamos dar uma ligada no BH27. Que isso, essa aí também, né, já tá um bom tempo que eles não mudam a face aí, não atualiza. Um dos pontos que eu acho mais fraco é a face do Arrascaeta, né. Dá pra saber que é ele, mas não parece tanto. O Pedro também tá maneiro. Tem aí agora o Jandrei, goleiro do São Paulo. Vou passando os jogadores pra vocês verem. Caramba, deram capricho, hein. Deram... Olha o Rafinha, mano. Ha, que isso. Aí mais jogadores. Cara, alguns aí são genéricos, né. Olha o Caleri como que tá. E a bola do Campeonato Brasileiro também licenciada. A gente vai olhar mais times aqui, ó. Mas só ligando que o restante aparentemente tá igual, né. Os times ali do Chile só tem o Colo-Colo. Da América do Sul, outro só o Aliança Lima. E ali da seleção só a Argentina. A América também. A América Central só o Campeonato Mexicano. Também, assim como a primeira versão da Ásia. Os mesmos times. E, cara, ingleses ali. Opa! Caramba! Agora tem mais times, hein. Só tinha o Mônaco no Campeonato Francês. Na Premier League só mantém o United e o Arsenal. No Campeonato Italiano, os mesmos times que estavam. Na Série B, só o Pisa também do mesmo jeito. Olhando o Liga Espanhola, só o Barcelona, assim como na primeira versão de lançamento. Mas agora aqui, ó. Campeonato Turco completo. E, cara, Bayern de Munique, como outros da Europa, também manteve. E as seleções, todas as seleções europeias que já estavam. Bom, estamos aí com a Arena MRV do Galo. E no modo de amistoso que a gente está jogando, continua sem as cutscenes. Mas a jogabilidade, aparentemente, está do mesmo jeito, né. Eles se mexeram, foi pouca coisa. Só que aí está bem ridículo, né, cara. Demoraram aí por critérios para fazer o lançamento aí da versão dos times brasileiros. E o Roger Guedes ainda está no Corinthians. É meio que bizarro isso. Face do Everson no Galo. Aí os jogadores de linha, alguns genéricos. A maioria genérica, Mariano, face certa. E Guilherme Arana também. Está muito maneiro. Olhando outros jogadores aqui do meio campo do Galo. Aí o Edenilson, face idêntica. E o Paulinho, cara. Mesma coisa também. Até o estilo da orelha dele ali. Os caras conseguiram recriar. Mais jogadores. O Pavon ali. E esse aqui é o Pedrinho, né. Revelado pelo Corinthians. Aí o Allan Kardec. O Cássio. O Cássio sempre está desse jeito. E o Gil, mano. Naquele esquema. Balbuena. Desatualizado, né. Aí o Fagner. Vamos ver mais jogadores aqui da frente. Face do Paulinho. Sempre muito bem feita, né. E sempre é a mesma face. Os caras não mudaram o estilo. Porque o Paulinho também usa sempre aquilo. Olha o Renato Augusto aí. Ídolo corintiano. Se liga que tem até aquela cicatriz que ele tem no rosto, ó. Os caras conseguiram recriar. Muito bem feitos também, né. Isso aí é um mérito que tem que se dar aí pro e-futebol. Que eles conseguem fazer faces impressionantes. E pra fechar os times, estamos agora com o Internacional versus Santos. No estádio do Beira Rio, também perfeito. Os jogadores do Peixe dão uma ligada, rapaziada. João Lucas também, face genérica. Parece que todos, né. Até o momento, aparentemente todos estão. Esse aqui também é genérico. Não conheço ele. É o Lucas Braga. É na face dele, não é? Que isso, mano. Tá aí. Os jogadores do Peixe já não tão bem feitos, né. Quanto os outros. Mas tem as faces. O Maicon tem, ó. A face dele ali tá bem feita pra caramba. Tem jogadores agora mais da frente. E o goleiro João Paulo tem a face, mas não é grande, né. Tão bem feita assim como a dos outros times, não. Aí jogador do Inter. Jogadores Maurício. Face do Maurício tá feita. Essa face aqui também tá criada. Eu acho que tá, né. Aí jogadores. Quem é torcedor do Inter já comenta. Aí tá, mano. Tá maneiro. Gabriel, ex-Corinthians. Tem ali também o René, ex-Flamengo, ex-Sport. A face dele tá perfeita. Tem mais jogador aqui. Vamos vendo o Moledo. Rodrigo Moledo. Face muito bem criada. O outro zagueirão ali, ó. O mercado. Muito maneiro também. E o goleiro do Inter. É isso aí então, rapaziada. A gente conferiu todas as faces dos jogadores titulares dos novos times do Brasil que estão licenciados no eFootball. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E lembrando que a Master League ainda tá prevista pra novembro, mas a Konami não falou mais nada desde então. Tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!